Alfredo Neto, a gente fala de um roubo agora, um homem procurou a polícia para denunciar um roubo e relatou ter sido agredido por assaltantes, aí três homens estavam armados, Alfredo, conta pra gente esta ocorrência. Olá Ana, bom dia novamente, você e a todos que nos acompanham. Ana, de acordo com o relato dele na delegacia, os homens estariam armados. O crime teria acontecido por volta das três da madrugada de segunda, quando o mesmo retornava pra casa, após sair de uma boate localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, quando no bairro Guanabara ele foi surpreendido por esses três homens em uma rua escura, homens esses que estavam encapuzados, de roupas pretas, e teriam anunciado o assalto dizendo que seriam os disciplinas da área e que o homem estaria infringindo ali, quebrando a regra da comunidade, andando tarde, e o mesmo foi dominado com um golpe de mata-leão e posteriormente os homens teriam dito a ele que seria um assalto e tomado R$ 1.470,00 que estaria no bolso dele. Posteriormente a isso, o homem esperou o dia passar, durante a manhã de ontem, foi até a terceira delegacia de polícia civil, aonde denunciou o crime de roubo e informou aos policiais o que teria ocorrido, a localização, para que os policiais abrissem inquérito. O inquérito foi aberto, os policiais da terceira delegacia de polícia civil, Ana, trabalham na tentativa de pegar imagens de circuito interno daquela região ali do bairro Guanabara, da Avenida Clodoaldo Garcia, para ver ali os passos feitos pela vítima, por onde ela passou, por onde ela andou, e o local exato aonde ela disse que teria sido assaltada, para ver se houve de fato esse crime e tentar localizar aí o ponto aonde houve o crime, para que eles consigam levantar a identidade desses suspeitos desse crime de roubo, e assim eles consigam levar os criminosos para trás das grades. Se houve o roubo, esses criminosos, infelizmente, aí já gastaram o dinheiro da vítima, não vai ser possível a vítima reaver esse dinheiro, porque esses crimes, Ana, têm uma finalidade, apenas abastecer os cofres do crime organizado para que os mesmos consigam financiar entorpecentes para poder fazer aí a moeda de giro deles da ação criminosa, onde eles cometem os furtos, os assaltos, os roubos, para conseguir comprar as drogas e assim manter as bocas de fumo alimentadas. E os viciados continuar dando prejuízo para a sociedade, dor de cabeça, e aumentando os níveis de insegurança por conta dos crimes de furto, violência doméstica, crimes contra a vida por conta dos entorpecentes. Tanto esses ilícitos quanto também os lícitos, Ana, que faz parte de muitas dessas ocorrências de lesão corporal e também de violência doméstica. Agora é um inquérito policial que vai abrir o caso e tentar identificar quem são os autores desse crime e assim fazer a prisão desses três para que os mesmos respondam pelo crime praticado, Ana. Exatamente. Infelizmente, né, Alfredo, a gente registrando novamente aí, muitos roubos aqui em Três Lagoas nos últimos dias, mas a gente acredita que a polícia vai dar uma resposta rápida aí para esse tipo de crime que voltou a acontecer aqui em Três Lagoas. 7h20, Alfredo, você que está aí nas ruas da cidade, como que está o tempo, Alfredo? A gente começou aí o jornal falando que a umidade relativa do ar estava baixa, mas estava friozinho. Como que está o tempo neste exato momento aí nas ruas da cidade? Tem muitas pessoas com blusa de frio, agasalhes. Como que está a situação? Sim, Ana. Está um tempo até gostoso, apesar do frio. Eu que sou sul-mato-grossês, gosto do calor. Do sul, apenas o nome, Mato Grosso do Sul. Acho bonita a tradição gaúcha, acho bonito o estado gaúcho, onde eu já fiz visita. Mas assim, o frio não é muito a minha praia, gosto do calor. Mas até eu que não gosto do frio, está um clima agradável. Com esse vento, não está um vento tão forte. Vou até virar a câmera aqui, se as pessoas nos permitem. Está um clima gostoso. Não está aquele frio, ardei a pele. Está um clima gostoso. E o tempo nublado, Ana, faz aí com que o sol demore um pouco a erradiar as luzes e assim aumentar a temperatura, dando aquela sensação de um pouco mais gelada essa manhã, por conta da sensação térmica. Mas as pessoas que passam aqui pela rua, passam de blusas, principalmente os motociclistas e ciclistas. Apenas um ou outro que a gente vê com uma camiseta normal aí, uma blusinha mais fraca, para poder enfrentar essa friaca desse começo de semana. Mas o clima está agradável, principalmente esse tempo nublado, com essa acerração um pouco mais fraca, que vai deixando aí essa manhã com aquela cara mesmo de inverno, porque o inverno não estava com cara de inverno, estava com cara de verão. Mas agora com essa chegada dessa frente fria, deu essa modificada no tempo e chama a atenção por conta da sensação que está mesmo de volta lá na infância, quando o inverno era dessa forma, porque há muito tempo a gente não tinha um inverno, com o tempo nublado, com chuvinha fraca, um tempinho mais gostoso. Parecia que as estações haviam sido trocadas e com isso a sensação dos dias das estações está um pouco mais diferenciadas, mas hoje está um clima até gostoso. Apesar do frio, está ruim para quem vai ter que trabalhar com água. Quem vai trabalhar com água está um dia um pouco mais sacrificado para quem vai ter que redobrar as forças e as necessidades de poder ter aquele incentivo que está lá na casa, que é os boletos. Mas para quem vai fazer a rotina do dia comum, está um dia até gostoso, Ana. É verdade, Alfredo Neto, é verdade. Obrigada, viu?